Meu nome é Janete Argenton e moro em Curitiba. Conheci Bahá'u'llá no final de 1981, numa viagem de trabalho, quando também estava conhecendo minha companheira de trabalho na época e depois para a vida inteira minha amiga e irmã Sônia, passando pela concha acústica de Londrina, depois de um dia, uma noite inteira de viagem e um dia todo de serviço e ajudando a Sônia a carregar uma sacola de plástico enorme, cheia de livros, e não entendendo muito bem como ela conseguiria ler todos aqueles livros durante aquela nossa semana de trabalho, aí resolvi perguntar e ela me disse sobre uma exposição Bahá'u'llá. Então eu perguntei o que era Bahá'u'llá, ela me explicou, e quando ela disse que é uma religião trazida por Bahá'u'llá, foi incrível. Algo me atingiu, entrando pela minha cabeça e dominando todo o meu corpo. No momento eu pensei que eu estava ficando maluca, porque a sensação de felicidade plena e de que eu estava inflando e queria explodir foi algo assim que eu sinto até hoje. Então foi assim que eu conheci Bahá'u'llá. Ela me... Esta sensação me tocou no momento que eu ouvi este sagrado nome. Tchau. Legenda Adriana Zanotto